Paulo Ascolino, Livre e Profissional Grupo de Dança Compasso Dança, Poema Carnal Coreógrafa, Flávia Reis Solista, Daniel Lack Deve haver outro mundo por detrás de cada noite Uma ponte vinda No assoalho Um berçalho de estrelas Vazio Profundo Na densidade infinita dos deuses Levanta A lente dos olhos Dos átomos De todas as coisas indivisíveis Realidades nascem sorranteiras Por que você sonha em fugir, baby? De todas as coisas indivisíveis De todas as coisas indivisíveis De todas as coisas indivisíveis Minha dor Não me abusas assim Não tire uma voz Tire uma voz de mim De todas as coisas indivisíveis De todas as coisas indivisíveis Proibidos Proibidos Esquecidos Respirando A voz de uma voz De todas as coisas indivisíveis 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 Desse amor Desse amor marginal Eu vou Tragar O sexo Mais modal Pra pegar a poesia Desse amor Desse amor Desejo, nos segue, nos guia, nos proteja até o fim dos tempos.